O Clube de Mães do bairro Grale Azul fez um manifesto em defesa do Lago Azul em Pato Branco. O local é um divisor de águas, de um lado a bacia do rio Pato Branco e de outro as nascentes do rio Ligeiro. O lago está aqui desde que a memória dos moradores alcança há mais de 60 anos. Segundo os moradores mais antigos, a nascente mais forte aqui do Lago Azul ficava lá na outra extremidade. Mas há muitos anos que o nível da água não chegava assim, num volume tão crítico. Está praticamente seco, comprometendo toda a vida que existia aqui nesse local. Os moradores estão mobilizados para encontrar alternativas que possam ajudar o lago a recuperar seu volume de água normal. Dona Arlete Carraro, da família proprietária original da área, que agora se transformou no bairro Grale Azul, lembra como era o lago. Tinha árvore em roda, tinha bastante peixe e ela vivia passando por cima da rua, ali que tinha uma estrada que vinha. Tinha muita água? Muita água, muita água tinha aqui. Marlin Anosky, da diretoria do Clube de Mães, diz que a comunidade merece a revitalização do local. Nós queremos tentar salvar o lago, que é muito bonito, quando achei ele é muito bonito, né? Então, acho que nós merecemos, a sociedade merece, os moradores do Grale Azul merecem tentar salvar o lago, né? A presidente do Clube de Mães, Hélia Batistela, se emociona ao falar do lago. Desse jeito, como o lago está, ele nunca teve. Ele sempre diminuía um pouquinho de água, mas sempre mantinha, né? Agora ele está totalmente, bem dizer, seco, né? E a gente fica triste, porque é um lago bonito, um lago que a gente caminhava em redor. Tinha um prazer, assim, de caminhar, aquele ar que vinha da água, sabe? Era um ar, assim, fresquinho, gostoso, né? E hoje não tem, a gente não consegue mais nem vir caminhar, porque está desse jeito, né? Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relatamos o problema ao secretário interino Antônio César Soares. Segundo ele, ações de vandalismo nas comportas do lago, aliadas à estiagem dos últimos meses, comprometeu o volume de água do Lago Azul. A gente constata ali acesso de pessoas que trouxeram esse banho no lago e houve a retirada de uma das comportas ali da caixa de nível que mantém a regularidade do nível da água. Posteriormente, começou o período de estiagem, né? Como aquele local é um divisor de água das duas bacias do Rio Pato Branco e do Rio Ligeiro, a vazão é reduzida, né? Então, o volume de água, assim, é relativamente pequeno para manter um lago daquele tamanho. Então, nós estamos aí na expectativa da chuva. Chovendo, regulariza a questão da vazão e do nível da água. Agora, até então, realmente é uma preocupação para todos nós. Sobre os Lagos 2 e 3, que nunca chegaram a ter água, destacou que foi um erro de avaliação, mas que agora depende de um estudo para, talvez, se dar um novo tipo de uso à área. Nunca houve espelho d'água naqueles últimos dois lagos. E é uma coisa visível, porque como é um espigão, um divisor de água, existe uma certa limitação na vazão de água para uma superfície tão grande como seriam aqueles três lagos. Então, mantendo o nível daquele primeiro lago, eu acredito que já atende a uma necessidade de harmonia paisagística e como um componente importante daquele parque. Quem sabe repaginar os outros dois, então, transformar aquilo em uma outra área mais útil para a comunidade? É, aquilo aí depende de um estudo mais detalhado para ver que tipo de uso e ocupação é possível a montante daquele primeiro lago. Alguma coisa que não caracterize uma fonte de poluição, enfim, mas isso é coisa que precisa ser pensado, planejado e definido. E sobre a sugestão dos moradores de limpar o leito retirando a lama original do fundo, destacou que talvez não seja a melhor alternativa, porque pode provocar um impacto ambiental ainda mais negativo. Eu não vejo a necessidade de fazer a remoção, de ganhar profundidade naquele lago. Você não tem um uso específico daquela água, um abastecimento, um uso que não seja potável, logicamente. O que se busca ali é um espelho d'água para que isso sirva de um componente para a harmonia da paisagem do local. Por hora, a medida mais urgente é a conscientização da comunidade que vive no entorno do Lago Azul para que se mantenham vigilantes, evitando que se polua o ambiente com lixo que é visto por toda a área. E, claro, torcer para que a chuva venha em volume para devolver a água no Lago Azul. E, claro, torcer para que a chuva venha em volume para a água no Lago Azul.